Olá minha gente, tudo bem por aí? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um cural de milho verde de corte. Um cural igualzinho da roça, super fácil e rapidinho de fazer. Sabe aqueles que vocês compram? Naquelas lojas que vende no meio da estrada, que a gente para para comer aquele cural de corte? Caro, né? Vou te ensinar a fazer um baratinho, econômico e rapidinho. Você vai fazer aí na sua casa. Já vem aqui. Já vou iniciar a receita aqui. Não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo nesses grupos do WhatsApp que vocês têm aí, sabe? Das redes sociais, tudinho. E se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber os vídeos da Adria. A hora que eu postar já chega aí para vocês. E para começar esse cural, eu vou usar aqui seis espigas de milho. Dessa que a gente compra no supermercado mesmo, que é mais acessível para todo mundo comprar. Eu somente limpei, tirei o máximo de cabelo que eu consegui, porque eu não consigo tirar tudo, né? E aí nós vamos pegar essas espigas e vamos debulhar ela aqui, ó, com a faca. Nosso milho já está todo debulhado. Eu coloquei aqui seis espigas. E agora eu vou passar isso aqui para dentro do copo do liquidificador. Nós vamos bater esse milho. O milho já está no liquidificador. E eu vou acrescentar, essa receita, ela vai 800 ml de leite integral. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, por enquanto, meio litro de leite. E vou bater muito bem no liquidificador por uns três, quatro minutinhos, até você ver que dissolveu esse milho todinho. Milho batido, nós vamos coar para tirar o bagaço. Por causa de ser um milho natural e não de latinha, tá? É um milho cru. Então é preciso coar para ficar aquele cural bem fininho. E aí o bagaço, você não precisa jogar fora, não. Porque dá para fazer uma receita de bolo, de milho, que é uma delícia. Eu vou tentar até guardar para gravar para vocês, tá? Então agora nós vamos colocando aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer assim, que faz uma baguncinha, né? Por causa do amido. E aí nós vamos coando, ó. Aí, ó, tá lá. É o puro creme do milho verde. Vai fazendo assim, até tirar todo o bagaço. Olha só, você aperta, tá vendo? Porque aqui já coou bastante. Aí você aperta o bagaço, até você tirar todo o suco que tem de milho nele. E aí, na hora que ele ficar assim, ó, sequinho, você vai pegar uma travessinha assim, ó. E vai guardando esse bagaço. Todo o milho já foi coado. Vem cá para você ver, ó. Aqui embaixo, gente, olha como é que fica. Olha, de amido. Puro amido de milho. Agora nós vamos colocar aqui o restante do leite, tá? Eu usei meio litro aquela hora para bater. E agora eu estou colocando mais 300 ml aqui. E aí nós vamos temperar a massa do nosso cural. Vou colocar aqui uma pitada generosa de sal. E vou acrescentar agora uma xícara de chá de 240 ml de açúcar. Se você quiser depois experimentar e colocar mais, você coloca. Mas eu não gosto de coisa muito doce. Eu vou utilizar somente uma xícara. E vou acrescentar aqui também uma colher de sopa de manteiga com sal. Pode ser sem sal também. E quem não tiver manteiga, tiver margarina, também dá certo. Você pode acrescentar margarina, tá? Vamos levar lá no fogo agora essa massa de curão. Trouxe aqui para a chama do fogão. Eu estou em fogo médio. A manteiga já está querendo derreter. E é muito rápido. Como é muito rápido, é bom que você fique sempre de olho. Não pare de mexer para não queimar o fundo, tá? Agora mesmo ele ferve, já começa a engrossar. E eu vou mostrando aqui o ponto certinho. Antes de ferver, gente, ó. Ele já está querendo engrossar. Está vendo que já está formando uns grumos? Pode ficar sossegado. É só não parar de mexer que isso depois vai dissolver no meio. E ele vai ficar um curão bem bonito, bem lisinho, tá? Mas não pode parar de mexer. Olha a transformação acontecendo aqui, ó. Coisa mais linda. A cor do milho verde subindo. Ficando amarelinho, amarelinho. Ó. Tanto que já está engrossando, ó. E ainda nem ferveu. E aí, gente, é o seguinte. Ele vai levantar fervura. E nós ainda vamos cozinhar por uns cinco minutos depois que levantar fervura. Primeiro, para dar o ponto de corte. E segundo, para sair o gosto do milho cru, né? Ó que coisa mais linda, minha gente. Olha isso. Olha só, gente. Tá vendo as bolhas? Levantou fervura. Ó. Tá vendo aqui, né? Tá vendo uma bolha bem lenta? Vamos deixar ele cozinhar por uns cinco minutinhos, mexendo bem, em fogo baixo. E este é o ponto de você tirar daqui. Olha bem as bolhas. Tá vendo? Tá bem grosso. E olha aqui, ó. Ó. Ponto de brigadeiro. Já tá desgrudando da panela. Então nós vamos tirar daqui e vamos lá pra bancada. Tenho aqui uma assadeira com buraco no meio. Pode ser qualquer uma, tá, gente? Pode ser sem buraco também. Essa aqui tem 20 diâmetros por 8 de altura. E agora eu vou despejar aqui dentro. Coloquei na forma. Vou pegar um saquinho de plástico. Vou cobrir assim, ó. E vou levar na geladeira por umas duas horas. E já volto pra desenformar e cortar pra vocês verem que trem mais bom do mundo. Igualzinho da casuadinha de estrada. Enquanto o cural vai esfriar, vai gelar, aqui tá o bagaço que nós tiramos do milho. Nós vamos cobrir isso aqui com um saquinho de plástico. Vamos colocar lá na geladeira. A próxima receita do canal vai ser o bolo de milho verde com bagaço do milho, tá? Então você guarda. Porque também não pode esperar muito tempo pra fazer, porque ele azeda se você deixar muito tempo na geladeira. Mas durante uns três dias você pode guardar tranquilamente num potinho fechado ou com plástico aqui em cima. E já então guarda aí pra você fazer também a próxima receita. Vamos ver como é que ficou o nosso cural de corte? Vou pegar aqui, ó, e vou passar uma faquinha bem levinha aqui assim, só pra soltar ele e já vou virar. Pra dar aquela graça que eu amo. Eu não sei se vocês gostam, se não gostar não precisa colocar. Mas eu vou polvilhar canela em pó. Gente, combina demais, né? Me diz aí, você gosta de canela em pó? Olha pra isso, minha gente. A cremosidade desse cural de milho verde. Igualzinho da roça. Super cremoso. Olha que coisa mais linda. E antes de eu experimentar, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. É o seguinte. Se você quer servir ele mais morninho, não quer gelado, você deixa esfriar durante umas duas horas fora da geladeira e você vai conseguir desenformar. Faça uma faquinha e você vira. Se você quiser gelado, pode fazer gelado. Eu acabei não colocando na geladeira, tá? Eu virei ele depois de duas horas e agora eu vou experimentar. Hum, pensa num trem mais bom do mundo. Sabor de milho de verdade, né? Essa sobremesa, digamos assim, né? Ela é nostálgica, nos traz muitas lembranças da infância, né? Você também lembra de alguma coisa na sua infância? Com a sua mãe, sua avó, fazer um cural de milho verde? Principalmente na beirada do forno a lenha, não é? Eu lembro. Então eu gosto demais de fazer essa receita. E, gente, é bom demais dar conta. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri